A policial militar que atirou e matou um jovem que fazia manobras perigosas com uma moto no interior do Maranhão foi presa temporariamente em São Luís. A cabo da polícia militar, Sabrina da Silva foi detida ontem. Ela é acusada de matar Marcos Vinícius da Silva no domingo passado com um tiro nas costas na cidade de Governador Edson Lobão, no interior do Maranhão. O jovem de 20 anos foi morto durante uma perseguição policial quando empinava a moto numa manobra conhecida como Grau. O rapaz descumpriu uma ordem de parada e fugiu em direção à casa dele. Marcos foi baleado e morto por Sabrina na frente da mãe, na porta de casa. Em depoimento, Sabrina afirmou que realizou disparos de advertência e não tinha a intenção de atingir Marcos Vinícius. Ela já havia sido afastada do trabalho desde o dia da morte do jovem. A cabo deve ser transferida para o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em São Luís. O Comando da Polícia Militar do Maranhão informou que a corporação abriu um procedimento interno para apurar o caso. O corpo de Marcos Vinícius da Silva foi enterrado no cemitério de Governador Edson Lobão, onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa fábrica de rações. Sabrina Silva atua como cabo no 3º Batalhão da Polícia Militar de Imperatriz, cidade vizinha à Governador Edson Lobão. A policial militar também é influenciadora digital. Numa rede social, ela compartilha com cerca de 90 mil seguidores, vídeos de humor, dia a dia da profissão e diversas publicidades para lojas da região. O Comando da Polícia Militar